O Rio de Janeiro, Bahia, só se faz duas coisas do Rio, carnaval e novela, né, trazendo de fora, e o negão carioca, né, dentro lá, o negão carioca, não tem nada mais brasileiro do que o negão carioca, o que é que representa melhor o Brasil, o negão carioca, o Brasil é aquilo, eu tenho um colega, o meu colega, o Zacaria, colega, e ele tem uma firma, que limpa vidro pelo lado de fora, e três empregados dele estavam limpando a janela do trigésimo, primeira tarde, prédio da Rua Assembleia, um negão e dois grandes, o negão disse, eu comi uma feijada no almoço, que pegou um barco, eu vou jogar um barco e ver, o outro fazia, vai, 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 já tá tudo mundo, vai, vai pra ter un�로 desculpa, viu, meu colega aqui não tá passando muito tempo, não permite que ele use o seu banheiro, és, pois dá, o negão seu banheiro, enquanto o negão foi o banheiro, o André e os dois morreram, morreram. No dia seguinte A mulher do negão e do negão vão inteiro Os dois E o afacente é isso Eles passaram, não sei o que falaram Não sei o que falaram Esses exércitos de uma segurança absoluta É pelo caso De acidente com o deles Eu vou fazer o que eu preciso Eu vou fazer uma casa Para cada um da escola Como você que trabalha longe Dá um carro para cada um E os seus filhos A minha cita vai Estudo dos seus filhos Até a faculdade Me tuca a dente, né